A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, desenvolveu nos últimos dias uma operação de combate ao tráfico de droga por via marítima, da qual resultou a apreensão, nesta fase, de cerca de 3.600 kg de cocaína que foram transportados até território nacional num contentor marítimo. Esse contentor entrou em Portugal através do Porto de Sines, foi localizado e identificado pela Polícia Judiciária, contando também com a colaboração da Autoridade Tributária de Baneira nesta operação e foi seguida até o seu destino final, uma empresa na região centro do país onde foi aberto, isso procedeu à detecção e à apreensão desta droga. Nesta ocasião foram também, para além da apreensão, foram também detidos três homens de nacionalidade portuguesa, presumível a autoria da prática do crime de tráfico de estupefacientes e por suspeitar também que sejam membros de uma organização criminosa transnacional que se dedica à introdução de grandes quantidades de cocaína na União Europeia. Esta operação foi desenvolvida no âmbito de um inquérito que é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal e em princípios de junho deste ano havia já sido desenvolvida uma outra operação que levou à apreensão de também uma grande quantidade de cocaína, na ocasião mais de 2.900 quilos, o que prefaz no total destas apreensões ultrapassa, portanto, a 6,5 toneladas como referido no nosso comunicado. Nessa ocasião a droga chovou Portugal também num contentor por via marítima que entrou pelo porto de Setúbal. Estamos a falar nesse, gostaria de realçar que, de acordo com a informação recolhida, naturalmente esta droga não tem por destino que, afinal, o nosso país tem por destino outros países do continente europeu e, de acordo com os nossos dados também, naturalmente, tendo em conta a quantidade e todo o circunstancialismo que rodeou estes transportes de droga para território nacional, estamos, naturalmente, a falar, a responsabilidade por estas importações é de uma rede criminosa, de um grupo criminoso transnacional com ligação a vários países, que tem capacidade, de facto, para fazer grandes importações de droga e depois distribuir pelo continente europeu. Esta droga, a cocaína, é produzida na América Latina e, nos últimos anos, temos verificado, de facto, um aumento muito acentuado da produção da cocaína nos locais de produção e a posterior exportação para vários pontos de todo o mundo, nomeadamente para o continente europeu, que, de acordo com relatórios internacionais, constitui um dos principais mercados de consumo desta droga. Obrigado. 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 Obrigado.